Alô nação rubro-negra, mostra quem você é Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar Maior torcida do mundo, geral vai ter que adorar A minha felicidade é ver a minha cidade De vermelho e preto quando o Mengão vai jogar Fico em estado de graça, perdoa jovem e arrasa No mesmo instante da vontade de gritar Meu grito não é segredo, hoje já nasceu o primeiro Trago Flamengo no peito com muito amor Quero que fique ciente que sempre estarei presente Junto contigo um Flamengo onde você for Eu sou Flamengo, sempre campeão Tô show na arco e bancada pra informar a nação Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar Maior torcida do mundo, geral vai ter que adorar A minha felicidade é ver a minha cidade De vermelho e preto quando o Mengão vai jogar Fico em estado de graça, perdoa jovem e arrasa No mesmo instante da vontade de gritar Meu grito não é segredo, hoje já nasceu o primeiro Trago Flamengo no peito com muito amor Quero que fique ciente que sempre estarei presente Junto contigo um Flamengo onde você for Eu sou Flamengo, sempre campeão Tô show na arco e bancada pra informar a nação Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar Maior torcida do mundo, geral vai ter que adorar Eu sou Flamengo, sempre campeão Tô show na arco e bancada pra informar a nação Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar Maior torcida do mundo, geral vai ter que adorar Eu sou Flamengo, sempre campeão Tô show na arco de mercada, pra inflamar a nação Eu sou Flamengo, campeão de terra e mar Maior torcida do mundo, geral vai ter que adorar Eu sou Flamengo